E aí 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 isso aconteceu, Pedro agora que estava disse assim, pô, vai ser até na primeira também vai na segunda, e Pedro, e vai dizer assim tem nó de ti, Senhor de forma alguma isso acontecerá com o Senhor, aí Jesus agora, irmão, vai dizer apartai de Satanás porque tu não conhece as coisas de Deus, mas sim as terrenas, escute, a palavra estava direcionada para Pedro para Pedro, que é visível tangível, mas Deus ou Cristo estava se referindo àquele que estava influenciando a Pedro no invisível dupla referência outra dupla referência que você se encontra no livro do Papel de Isaías capítulo 14, uma cedência dada ao rei da Babilônia mas só que também está transmitindo a mensagem para quem está sendo invisível outra hipocresia, outra dupla referência, eles não falaram mas é que é o capítulo 28, versículo 11 alguém detido, mas nós conhecemos também a história que está contra quem está agindo invisível e está aqui, deixa eu fazer aqui eu abro o parênteses no rumo do grande problema da igreja, hoje é isso você pensa que tudo é normal e é por acaso nós pensamos que tudo acontece no natural nós pensamos que tudo acontece por acaso mas escute essa palavra a igreja se tornou formal de mancha porque a igreja se esquece porque a Bíblia dizia a nossa o mundo não é puta carne nem puta soia mas filhos principais capita onde? nas regiões celestiais porque a igreja se tornou uma prática lêmica sem glória, sem graça e virtude é porque a igreja começou a ver demais o que é material o que é matéria e o que é que você não sabe que o mundo espiritual está, irmão em atividade constante eu já vi vários pregadores vários pregadores, pastor metendo o pau, quebrando tudo e falando acerca de anjos e te ensinando o bispo é o cinto de fato, irmão Cristo é o cinto mas escute essa palavra o que Jesus disse o vosso de que tem está o vosso de redor Jesus é o grande pregador o vosso de que está está o vosso de redor olha o que a Bíblia diz fugindo um pouco o leão mas ao redor vinha saquei os anjos do Senhor acamparão ao redor eu lembro que Eliseu quando Eliseu disse quando o moço de Eliseu disse nós estamos cercados pelo desército e Eliseu disse maior o que está conosco o que está com ele sabe por quê, irmão? porque os olhos do profeta eram abertos continuamente mas o moço não era aberto o grande problema da igreja hoje é este os olhos da igreja se fecharam mas levantaram o que eu vou profetizar eu vou profetizar eu vou profetizar o Senhor Jesus que Deus é voltado a abrir os olhos da igreja é maior o que está contemplando aquilo que é Espírito agora agora é Deus eu sempre sinto isso eu tenho que te falar isso, irmão daqui a pouco nós entramos aqui no manto, irmão alabarás chega alabarás nós entramos, Daniela que pés bacana nós entramos escuta isso aqui isso é fato, irmão na sua casa você chega na sua casa no seu trabalho você diz assim hoje eu estou da igreja hoje eu vou me entregar tudo inteiro hoje eu vou deixar meu Deus me usar daquele jeito você está vindo na sua casa da igreja e de repente quando você vem o que acontece você pisa pela igreja o que acontece não a sua cabeça começa e doer o que acontece você começa de novo a cerveja está assistindo de novo os irmãos devem ter visto eu ir para cá toda hora irmão minha cabeça começou a girar irmão foi assim pronto pois o maestro não tem pecado quando eu tolei ao Senhor e o ambiente mudou o último louvor o ambiente mudou fecha os teus olhos fala em porquê você eu vou te dar um segredo aqui fala em porquê que muitos de nós não conquistamos mais as coisas da nossa casa fala em porquê muitos de nós nós muitas vezes não conquistamos a cura o milagre da nossa vida sabe porquê porque nós estamos lutando com aquilo que nós estamos vendo mas o tigno é deixar de usar as armas terrena e começar a usar as armas espirituais o ambiente vai mudar o ambiente vai mudar eu vou ter sua mão que eu vou protestar tem pessoas que estão aqui nesta noite que estão sorrindo mas só Deus sabe o que está na sua casa tem pessoas que estão aqui nesta noite que estão sorrindo mas só Deus sabe a pessoa que está em pena na sua casa tem pessoas que estão aqui nesta noite irmão que está sorrindo mas só Deus sabe como está a sociedade que está batendo eu quero dizer que você tem pessoas que estão aqui hoje nesta noite nesta torre irmão eu vou dizer que isso não ficou aqui de anãe porque até anãe falou assim aqui eu não fico aqui não tem mais nada onde eu vou protestar mas eu protesto em nome do Senhor Jesus irmão que a glória de Deus vai se manifestar na minha e na tua vida e quando você chegar na sua casa eu vou dizer assim satanás até hoje eu não tenho trazado a serrena mas a partir de hoje eu descobri que a glória do Senhor para a minha vida e se a glória para a minha vida a minha história a minha casa a minha família ai tudo lá amém 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 segundo ponto antropomorfismo o que é antropomorfismo irmão é faculdades humanas delegadas a Deus Deus se apresenta aos humanos de uma forma que ele possa compreender que ele possa entender e quando Deus aparece trabalha as pessoas você pode ver que Deus aparece os textos olha para você em Isaías 59 eis que a mão do Senhor a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar e nem os seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir isso é antropomorfismo é Deus se limitando uma faculdade humana para que o teu filho para que o teu ser não possa entender quando você é um texto eis que a mão do Senhor não é essa encolhida o céu não vai entender o Senhor está me amparando e eu vou me deixar sozinho eis que os ouvidos não estão tampados você vai entender o Senhor está me escutando ele está me escutando eu não vou parar de orar aleluia antropomorfismo faculdades humanas delegadas a Deus antropomopatia sentimentos humanos delegado a Deus escute aqui o texto diz que o Espírito de Deus sempre esquece quem já ficou triste aqui alguma vez na vida? vixe todo mundo ficou alegre ninguém ficou triste na vida não? não? Jesus na velha quem já chorou? já chorou por uma mágoa? já chorou por algo que te fizeram que te magoou e você chorou ficou mistestido que na tua vida você já ficou dessa forma? já ficou assim? então quando você lê um texto que o Espírito Santo é Deus ele sempre esquece você entende não entendo estou entendendo quando você vê alguém dizendo assim olha eu vejo o Espírito está me dizendo que ele está triste eu vejo uma visão que eu vejo o Espírito Santo sempre mistestido eu lembro lá pegando um instante de amante eu fiquei na igreja e de repente eu cheguei e disse meu Deus só vai quebrar tudo aqui neste lugar quando ele enjoelha no chão eu vi um homem sentado na cadeira e esse homem chorava 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 e eu disse meu Deus vinha este e de repente o Deus se espanha assim o meu Espírito não pode mais evitar que vim neste lugar e por isso ele está chorando é triste é possível eu impedir o que é tristeza porque eu já senti isso na minha vida então se espanha nós estamos sujeitos a sentir-se triste não parece a circunstância eu pude entender eu senti amor eu sei amor quem está sentindo levanta a mão que eu vou profetizar só na tua vida quando eu olho eu estou me dizendo assim meu filho o meu Espírito está inesquecível com essa humanidade com essa geração eu pergunto Deus por que e Deus está me dizendo assim é porque o meu povo não quer saber mais da minha presença qualquer coisa é melhor do que a minha presença qualquer coisa é melhor do que a minha glória qualquer coisa é melhor do que a minha graça e eu vou falar levante a roupa e eu vou pedir a minha glória e Deus está me dizendo assim meu filho o meu Espírito está chorando eu disse por que o meu Espírito está chorando e Deus fala comigo baixinho porque muitas pessoas sem a igreja somente para aquilo que eu posso dar que eu posso entregar mas não tem medo a falar com aquilo que eu sou que eu sou eu não sei que eu vou me pegar pegar se ele for me determinar ô meu Deus passa um fundo aqui cadê o Daniel? vem aqui no pé de Jesus siga lá olá pra cá lá pra cima eu vejo você ter pega a mão deste irmão neste irmão pega, pega, pega moço aqui uma vapa feita da tua vida alabando o cama nasce dele mas sai pega na mão pega na mão dele pega na mão dela eu vejo você que eu te quero por alguns instantes alguns instantes alguns instantes eu vou dizer pra você olha pro irmão do Senhor olha pra ele olha pra ele tira a mão dele tira a mão dele talvez este irmão não precise de nada financeiro talvez essa pessoa não precise de nada de nada mas essa pessoa precisa de um abraço de um abraço de um abraço como ele é basta dele o livro está na hora de nós começar a provocar o milagre dentro da igreja está na hora de nós parar de viver só de teoria olha pra mim aqui está na hora de nós parar de viver só de teoria o que é pra Deus olha o que a Bíblia diz e por dentro de a Bíblia diz sim nós vamos tentar sim é o metano mas isso é o maior de nós começar a viver irmão viver 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 certo o óleo de Deus descendo o pastor o pastor tem que descer também na nossa geração tem que descer tem que descer se sentir de Deus se sentir de Deus se sentir de Deus e não na mão deixe a ele mas eu vou dizer que é você não é só garantizar não é só garantizar é você se fosse você nesta noite irmão você vai orar vai orar e Deus vai te tomar Deus vai te tomar Deus vai te tomar se Deus tem amor a homens da gente na Bíblia e eu sou de que ela não é só e minha essência e quer traduzir isso é vida a repatuição é tua vida eu vou deixar você eu vou deixar você eu vou deixar você Espírito de Deus Espírito de Deus venha de nós para te viver nada aí Espírito Santo venha 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 repouse 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 Espírito Santo até que esse mesmo consola 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 eu vou deixar você eu vou deixar você aí eu vou deixar você eu vou deixar você eu vou deixar você Amém. 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 Amém.